Agora, agora, Minuto Health Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, aqui é Daniela Souza, trazendo informação para o Guardia Health Litoral Norte. E no próximo dia 28 de fevereiro, o Hospital de Clínicas de São Sebastião realizará mais uma campanha de doação de sangue, desta vez destinadas aos seus funcionários e voluntários. A instituição disponibilizará transporte para o Núcleo de Homoterapia Hemocentro de Taubaté, com ponto de encontro marcado na unidade hospitalar para as 7 da manhã. Os interessados em participar devem agendar pelo telefone 12-992-383189, das 8 da manhã às 17 horas. Essas campanhas de doação são realizadas regularmente pelo hospital, como forma de incentivar a contribuição para a reposição dos estoques do Hemocentro, responsável pelo fornecimento de sangue a São Sebastião. As bolsas de sangue provenientes de Taubaté são essenciais para diversos setores do HCSS, como UTI, centro cirúrgico, clínica médica, clínica cirúrgica, UPA, pediatria, entre outros. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.